Ô querida, queridinha, que faz a linha sonsa, mas de sonsa não tem nada. Você tá achando que eu sou uma manicura, idiota, imbecil? Você acha que eu tô passando fome pra você chegar aqui no meu salão com apenas 10 reais pra mim fazer essas unhas suas sujas, fedida? Vem na pressa, eu faço maior raiva! Porque quando eu vou fazer suas unhas, você fica atendendo esse telefone seu, atende um monte de mensagem de ligação, borra essa unha esquisita toda, porque eu chego aqui igual o Murukutu, toda arrasada, condenada. Aí eu tenho que dar um jeito, por apenas 10 reais? Você tá pensando que eu sou o quê? Eu já tô cansada dessas suas histórias, nunca tenho os 15 reais. Até que ponto você vai entender que a minha unha que eu faço é 15 reais? Eu tenho que desenhar? É 15 reais! 10! E não 10 reais, meu amor! Vai te assomar outra!